O Presidente do Conselho Nacional da Juventude e todo o seu elenco desejam a todos os líderes das associações e organizações juvenis e, de uma forma em geral, a toda a juventude santumense, festas felizes. Que o ano 2016 seja um ano de mais realizações e oportunidades para os jovens de São Tomé e Príncipe. Mais educação, mais emprego, mais trabalho, mais união, mais solidariedade. Conselho Nacional da Juventude, mais próximo da juventude santumense.